Música 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 E aí Com a mim, a minha teia está mirada, Eu também vou na pela amulada, Com a procura vir aqui e nunca adorar, Coloquei o gol de um gol de amor, Te tempo louco, a comemônia, E com a gente morreu, A gente vai gravar na trem, Para mim e com a minha teia está errada, A gente vai gravar na trem, Certo que é a minha teia está errada. Amém. Amém.